Fala meu povo, 12 aqui outra vez e sim galera, com sono pra caralho aqui, o Jimmy tá quase desmaiando, dorme aí meu filho, tá louco? E sim galera, com mais um vídeo de Bully, onde a gente parou exatamente no vídeo passado e eu tava com muito sono, você viu que o Jimmy ficou muito sono, quase desmaiou aí. Deixa eu só recarregar toda a capacidade máxima que eu tenho aqui e nós vamos agora fazer mais missões de Bully, essa série que apesar de um jogo antigo que servia antigamente muito mais como um aquecimento pra GTA V, um grande aquecimento pra GTA V, é um jogo que é muito legal e todo mundo gosta e eu, que inclusive, sou muito fã, velho, eu adoro jogar essa porra nesse jogo, velho. Então vamos lá, é só a gente chegar aqui dentro do campus, do colégio e fazer a missão, né? Deixa eu ver, onde que tá a missão? Onde que fica essa missão? Será que é a da cozinheira? Vamos ver aqui. Cozinheira apaixonada. Eu imaginei, hein? Essa cozinheira é a maior nojeta do universo, velho, na moral. Ela tá apaixonada, uma miséria dessa ainda tem alguém pra pegar, não é possível. Quem é que vai dar um beijo numa derruga dessa? Oi, filho. Como eu vejo? Ah, ótimo. Quem é o cara lucky guy? Dr. Watts! A professora de química? Ah, eu não sei o que é sobre esse cara, mas toda vez que eu vejo a cabeça do meu maluco e o meu maluco, eu vou todo grudinho dentro. Ok, isso é suficiente de informações. Obrigada. Sim, é verdade. O amor é blind. Eu espero. Ei, filho, eu preciso que você me faça um favor. Dr. Watts não realmente percebeu que ainda estamos indo em um contato, mas nós estamos. E eu preciso estar preparada. Então, você pode me comprar o perfume da Miss Phillips da sala de trabalho? Você sabe onde é, certo? Oh, e eu quase esqueci. Um pouco de canto e um pouco de sedativos. E para os sedativos, não os compre, só olhe para eles no trasteiro. Ok, eu posso fazer isso. Beleza. Boa. Nossa senhora. Beleza, então, a gente vai tentar ajudar essa moça aqui a pegar o perfume. Você já tem o chocolate. Consiga as outras coisas para a Edna. Vamos ver onde ficam as outras coisas. Ela falou para a gente não comprar... Ela falou para a gente não comprar os sedativos, porque a gente pode encontrar no próprio lixo. Tem uma lixeira aqui. Na verdade, a lixeira não tinha nada, né? Deixa eu ver. Ali é a loja. Aquela parte ali é na loja. Mas ela falou na lixeira. Então, espera aí. Se tem na lixeira... A gente tem que ter cuidado aqui, galera. Porque daqui a pouco vai tocar o horário de aula e vai ser complicado, velho. Vamos ver aqui dentro dessa sala primeiro para ver. Com a galera pichando a parada. Tem professores e monitores aqui. Olha, o toque ali. A gente tem que afastar os professores da sala. Olha. Vamos se esconder aqui primeiro. Vamos olhar para esses otários. Bom, como que a gente vai fazer isso, velho. Deixa eu ver o que a gente tem aqui para fazer. Podmico. Fotos. Só sem jogar alguma coisa neles, velho. Tipo uma bomba de fedor. Toma aí. Não, não, não. Eu estava só brincando, mano. Eu estava só brincando. Não faz isso, velho. Que brincadeira. Que sacanagem, galera. Que sacanagem. Eu já fui levado para a aula de geografia. Como assim, velho? Bom dia, pessoal. Eu sou o Sr. Macbill. Eu sou o Sr. Macbill. Combinas bandeiras com sua cidade, estado ou país correspondente antes da aula acabar. Mantenha pressionado. Nossa, eu nunca fui bom em geografia, galera. Vamos lá, né? Então vamos lá. França tem a Torre Eiffel aqui, né? Então. Ah, vai dizer que a Torre Eiffel não é na França, não. Não, não é na França, não. Ah, bom. Pensei. Vamos ver aqui. Reino Unido, galera. Eu acho que o Reino Unido é aqui. Ó. Olha o nose aí. Suécia deve ser para cá. Alemanha. Cadê a bota, velho? A Itália é uma bota. Aqui, ó. A Itália é uma bota. Até agora, beleza. Mas eu não vou saber. Portugal, por exemplo. Onde fica Portugal? Portugal é uma cidade litorânea que eu sei. Não é aqui. Portugal pode ser aqui, ó. Pequenininha. Ó, tô dizendo. Espanha. Espanha também é uma cidade portuária. Pode ser logo do lado. Exatamente. Nossa, mas até que não é tão mal de geografia como eu pensava. Alemanha. Que tal aqui? Ó. Acertei. Véi. Eu não tô com o mapa da minha frente, galera. Polônia tem que ser do lado da Alemanha. Velho. Eu nunca fiz isso na vida. Irlanda. Eu já estive lá. Morei lá um tempo, inclusive. É aqui. Isso aqui é a Ucrânia, né, velho? Ucrânia. Imaginei. Ucrânia. Ucrânia. Ucrânia é próximo da Polônia. Imaginei. Mas não sabia que era tão grande a Ucrânia. Isso aqui é o quê? Dinamarca. Hum. Dinamarca, galera. Dinamarca pode ser esse país pequeno aqui, ó. Não. Eu perdi os pontos. Foi Suíça que é pequeno. Suíça que é pequeno. Será que a Suíça, então, aqui? Ó, tô dizendo. Suíça é pequenininha. Eu sabia. Falta pouco. Suécia. Não é aqui. Então agora eu tenho que escutar tudo, galera. Try again. Try again. Nossa, velho. Será que aqui em cima, Suécia? Try again. Meu Deus. Faltam 30 segundos. Não. Então só pode ser ali, né? Ou então tá aqui só pra confundir. Tá aqui só pra confundir, velho. Agora eu não sei onde fica a Grécia. A Grécia deve ser um país desse aqui, ó, velho. A Grécia também é um país que tem mar. Quem nunca assistiu? Nossa, velho. Que merda. Perdi tudo. Não consegui. Fui reprovado em geografia. Apesar de eu ter feito muita coisa boa, galera. Porra. Pelo menos a gente deu uma aula de geografia aí pra vocês. Pelo menos os países mais importantes. Eu sabia mais ou menos onde ficava no mapa da Europa. Mas tudo bem. Vamos tentar refazer, então, a missão da Edna. É de nada. Não é possível que dê errado. Velho, eu sentei sem querer. Não acredito nisso. Vai. Cozinheira apaixonada. A gente não vai ver assim, novamente. Porque não é necessário, né, galera? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ela disse pra gente conseguir as coisas na lixeira, velho. Por que que ela fala de uma coisa dessa? Onde fica essa lixeira, velho? Bom. Queria saber como é que a gente vai fazer essa porra aqui, velho. Aqui a gente vai sair do colégio e ali é o outro lado que tem a sala dos professores. A gente tem que ficar ligado pra o monitor não pegar a gente de novo, como pegou, né? Uma madogada do adulto não vai ser legal, cara. Afaste os professores da sala. Olha, tem uma casca de banana aqui. Por que que ele estaria olhando pra mim? Galera, eu não sei como afastar os professores. Vamos ver se a gente consegue falar com eles. Hum. Escondesse. Queria ver como é que a gente pega a parada. Aqui, olha. Exite. Ó, os professores saíram. Não sei por que eles saíram. Alguém foi fazer alguma coisa. E aqui estou eu, transgredindo. Peguei o frasco de perfume. E vamos sair rapidamente antes que alguém nos veja. Não sei por que que eles saíram. Facilitou bastante a minha vida. Foi sorte, galera. Muita sorte mesmo. Então agora é só a gente botar o skate aqui e ir até o sedativo, né? Não sei onde que vai ser. Eu vou tentar ir de boa. Sem ter muito... Olha lá o Jimmy mandando bem aí no skate. Beleza. Agora é nóis. Porra, velho. Estou fazendo merda aqui. Ah. Vamos lá. É lá na rua, né? Eu não sei por que que você ia lá na rua. Pera aí, galera. Caiu o livro aqui. Calma. Vamos lá. Beleza. A gente está indo aqui no skate. Parece que a gente não vai ter nenhum problema, né? Vamos ver aqui, ó. Tem uma bicicleta ali. Porra. O cara me atropelou. Por que que não prende ele? Ah, outro que me atropelou. Ah, pô. Vocês acham que isso fica assim, galera? Vocês acham que isso fica assim? Afimaria. Calma, seu guarda. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou. Eu não sou delinquente. Sou só um cara carente. Um menino carente. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Seu guarda, seja meu amigo. Me mata, me prenda. Faça tudo por mim. Não. Vem a polícia e vai jogar o carro em cima de mim. Sai, sai, sai. Véi, eu só estava brincando, né? Eu não quero ser preso de novo. Eu não quero fazer uma missão de novo. Eu não quero fazer uma missão de novo. Eu não quero, galera. Eu não quero. Sai, 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 sai. Olha o lixo aqui, rapaz. Foi aqui, talvez. Calma, medigo. Eu não queria fazer nada com você. Estou batendo no lixo aqui porque a moça disse que... Não, não. Toma aí, o policial foi atropelado. Ui, ui, ui. Agora a gente tem que correr. O que é que eu faço aqui? Não tem nada pra fazer. Não sei o que eu faço. Não, não. Aperta o ovo dele. Não faz alguma coisa, mano. Eu falei de novo, galera. Nossa, velho. Nunca falei tanto nas missões aqui no Bully, velho. Bom, o que é isso aqui? O que é esse menino que é? Eu ainda posso comprar os sedativos? Eu nem posso. O que é que você quer, velho? O que é que você... Quem te roubou? Localize o casaco de Egg. Velho, que bosta, galera. Eu queria fazer a missão da cozinheira, mas infelizmente não rolou, né? Já que não rolou, a gente faz outra missão. Não tem problema. Vamos ver aqui, ó. O estilingue não. Agora... Ó, cadê minha super arma, velho? Cadê a minha arma dos nerds lá? Tem algum lugar pra gente subir aqui, né? Porque ele tá indicando lá em cima. Pera aí. Tem uma escadaria aqui. Entende? Eu não sou louco. Como eu imaginei, tem uma escadaria. Tem aqui que a gente pode ir. E o casaco deve estar ainda mais em cima. Então, essa escada deve nos ajudar a encontrar, né? Vamos ver. Será que os caras deixaram o casaco aqui? Só isso? Será que eu vou ganhar o casaco também? Jaqueta do Egg. Eu não vou pular aqui. Provavelmente eu vou morrer, né? Então, vamos pular devagarzinho aqui. Depois aqui. E vamos entregar o casaco pra o rapaz. Pra o menino, né? Como tá muito nevado ainda, galera. Você vê que tem uma árvore de Natal enorme aqui na cidade. Calma. Calma, calma, calma. Calma, cadê você, menino? Vai, vai, vai. Beleza. Ele me deu uma graninha. 20 pontos. E eu tô ainda em variagem. Eu gostaria de ir urgentemente para o colégio. Talvez eu pegue a missão de novo. O perfume eu já tenho, né? Então, não vai ter problema. Vamos aqui no ponto de ônibus. Beleza. Chegamos aqui. E tá tendo aula essa hora, velho. 3 horas da tarde. Então, a gente vai passar na frente do monitor aqui. Ele não viu a gente. Eu posso tentar aqui... Pegar a missão novamente ou ir para uma aula. Eu vou pegar a missão novamente porque eu não desisto. Eu sou brasileiro. E eu já fiz o mais difícil, velho. Então, vamos lá. Cozinheira apaixonada. Pela terceira vez. Não é possível, cara. Vamos lá. Fecha essa porra dessa cutscene. Você já tem o chocolate. Consiga as outras coisas. Ah, eu vou ter que fazer de novo aquela parada dos professores. Olha os professores da sala, galera. Como que eu vou afastar? Naquela hora foi mais... Já tirei um. Ele não tá me vendo. Ele nem sabe onde é que eu tô, velho. Não é no menino que eu quero, velho. Não é no menino que eu quero. Vem, professor. De novo, vem. Só quero que você venha aqui. Velho, é muita confusão. Eu dei uma badogada no professor, velho. Tem que subir aqui. Dar a volta no campo. E pular. E tentar correr aqui. Não é possível que vai ser tão... Ó. O professor ainda quer me pegar, velho. Nossa, mano. Nossa, aí daqui. Se a gente der zit. A gente melhor. Vamos fazer o seguinte. Nossa, o professor tá atrás de mim até agora, velho. Que isso, monitor? Que isso, monitor? Que isso, monitor? Olha, na sala do diretor, velho. Parece que você tá bastante ocupado, hein, Jimmy? Você tá cortando uma espécie de destruição, parece. O que aconteceu, velho? Você, na verdade, fez alguém vomitar. Isso é simplesmente desgastante. O que eu devo fazer para melhorar a sua atitude, jovem James? Você melhor pagar uma visita ao prefeito de punição. Como assim, cara? Good bye, Hopkins. Que isso, velho. Tô sendo punido, de verdade. Limpe todos os montes de neve antes que o tempo acabe. Velho, que droga, velho. Fui punido, galera. Sacanagem. Porra, velho. Me fizeram limpar a neve do colégio. Isso não é justo, velho. Que sacanagem, mano. Porra, acho que é porque eu fui pego três vezes, né? Então, se eu fui três vezes na mesma missão, isso é o que acontece. Eu acho que, pelo menos, vai dar para a gente fazer outro dia a missão, né, galera? Infelizmente, eu não queria acabar dessa forma. Vamos lá, falta só esse daqui. Eu não imaginava que tinha esse tipo de punição no banho. Eu nunca tinha visto nada bem parecido. Ó, apareceu um negócio ali pra mim. Cachigo cumprido. O que é isso que tá aqui embaixo? É uma régua? Será que dá pra mim continuar aqui? Não, porra, que sacanagem. Porra, beleza. Não é possível. Eu vou no meu quarto agora, velho. Eu vou no meu quarto. Por quê, galera? Porque no quarto devem ter aparatos que eu posso utilizar, velho. Que eu posso utilizar pra fazer essa porcaria dessa missão. Não pode ser tão difícil, velho. Não pode ser tão difícil. Não tem nem tempo a missão. Eu fiquei agoniado pra fazer. Não sei porquê eu fiquei nessa vontade tão grande de terminar a missão tão rápido. Mas eu vou tentar pela quarta vez e, porra, até essa altura do campeonato, imagino que vocês estejam torcendo por mim, né? Vamos lá. Pega tudo aqui, caixa. Nossa, cadê? Nossa, eu tenho que ir lá no coisa dos nerds lá pra pegar o resto das coisas, né? Poxa, que pena, galera. Então vamos lá, né? Mas não tem problema. A gente vai... A gente vai conseguir fazer essa missão. Puxa o que custar, galera. Eu não quero ser pego pela quarta vez e ser expulso do colégio, de repente, né? Beleza. Até que foi legal esse negócio de cumprir castigo. Eu nem sabia que rolava isso, velho. Tentei ir do corrimão ali, mas não rolou. Não rolou. Corrimão é pra descer, né? Pra subir. Ô, maluca, tá doida? Vamos lá. Eu quero de novo. Eu quero de novo essa missão. Não sou doente mental. Eu vou conseguir fazer. Eu não sou bobo. Ih, Edna. Por que você não tá aqui? A missão tava aqui, velho. A missão tava aqui, velho. Eu não subiria aqui. O que tem aqui pra mim? Só um livro. Que merda, galera. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Coloque dois alunos no armário, velho. Por que eu faria isso? Eu não vou fazer isso. Eu vou colocar os alunos no armário. É errado, galera. Não faça bullying na sua vida. Bullying é uma coisa de otário, velho. De idiota. Além do mais, você pode encontrar um cara que saiba lutar e se dar muito mal, por exemplo. Oi? Vou colocar ele no armário. Não, não, não. Solta, 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 solta. Rapaz, o monitor chega agredindo a gente mesmo, velho. Isso é muita sacanagem. Monitor. Eu podia te pedir. Desculpa, monitor. Eu vou te pedir. 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 O que eu passo comigo? Vamos pular aqui? É o jeito, né, velho? Muito foda. Eu não tenho o que fazer. Ele está pedindo para eu colocar dois alunos no armário. E eu nem tenho a manha de colocar os alunos no armário. Mulheres não, né, velho? Seria muita sacanagem fazer isso. Oi, você. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui no armário. Beleza. Agora tem que correr. Falta um, né? Então, vamos correr aqui. Eu queria ter aquela bolinha de gude. Para... Os caras são muito trouxas, velho. É xingando aí, velho. Não sei se vocês estão trouxas assim. Não tinha acontecido o que aconteceu, né? Beleza. Eles não estão mais me procurando, não, né? Eu tenho que me esconder no armário desse. De vez ou outra, eu tenho que me esconder, velho. É muita gente me procurando, não, garoto. Desculpa. Velho, eu vou ficar louco nesse jogo. Eu nunca errei tanto nesse jogo, galera. Pô, eu acho que como eu já errei demais, galera. Me meti em dezenas e milhares de confusões hoje. Eu vou preferir terminar o episódio. Talvez eu esteja com um pouco de sono. E depois eu gravo o episódio para concluir mais missões. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, eu não vou desistir. Eu vou fazer a missão da cozinheira apaixonada. Se você gostou, dá joinha favorita. Compartilha nessas redes sociais. A gente joga no Facebook. A gente bate papo super legal. E se inscreve no canal se você não tiver. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui.